E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu te trajo pra vocês os fanalians dos inscritos. Dessa vez eu peguei aqui os aliens do Discord que vocês me mandaram lá. Se você não conhece o meu serra do Discord, vou deixar o link aí na descrição. E eu sei, né? Eu demorei uma daqui, eu enrolei pra fazer esse vídeo. Mas, gente, espero sempre ao que eu tô fazendo aqui. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando aqui, galera, pelo Anti-Poison. O nome da espécie dele é Poisoniano do planeta Toxic-Earth. Como poderes e habilidades, ele tem duas formas. Que é a forma Anti, que é essa aqui, e a forma Poison, que é essa. Aí a forma Anti, ela pode curar doenças e machucados. E ele pode criar um bicho chamado de Bicure, que ele pode curar os outros à distância. Já a forma Poison, ele pode transmitir doenças através de uma planta venenosa. Ele pode criar também um bicho, só que ele é chamado de Biveni venenoso. E ele pode transmitir doenças por aí. E um detalhe é que o planeta dele, são dois planetas que se chocaram e se tornaram um só. Só que assim, essa história tem que ter um lota ainda, né? É um motivo pro planeta se juntar, não é só se juntar e pronto. Porque, se você for parar pra pensar, os planetas se juntarem, vai fazer burro, entendeu? Tem que ter toda uma explicação assim, entendeu? Basada em química, em física, essas coisas assim. Ah, aqui os planetas tinham os componentes iguais, é por causa da carga positiva e negativa. Aí se atraíram, aí se juntaram e se tornaram um planeta só, entendeu? Tem que ter uma explicação assim, tem que meter a louca aí. Tem que ser um químico aí da vida. Daí a espécie, ela muda pra forma Anti de dia e pra forma Poison de noite. E agora vamos para o Anubisomem. A espécie dele é Anuwulf, que é estranho, cara. Não era pra ser o contrário, não. Tipo, o nome dele ser Anuwulf e o nome da espécie ser... Ah, sim, não Anubisomem, mas poderia ser Anubisomem Sap, entendeu? Mas eu achei da hora o visual dele, que ele é baseado nos Anubis, né? Ele é baseado em Anubis. Como planeta natal, essa Arion. E como história, os Anubisomem Sap, eu chamei lá assim, né, cara? Desculpa aí por eu estar mudando aí o nome do Arion. Mas é porque eu acho melhor assim, tá ligado? O nome dele ser Anuwulf e a espécie ser Anubisomem Sap. Mas vamos lá. Eles vivem no planeta de Saarion, juntamente com a espécie do Areal. Seria da hora a gente adaptar pro Areal da Amino, né? Que ele vive em Saaria, né? Aí, tipo, se a gente for colocar esse Areal que faz pra lá da Amino, seria interessante se fosse assim, se ele fosse do mesmo planeta dos Areal e Afibianos. Bom, e eles costumam ser seres dominadores, que controlam os planetas como verdadeiros líderes, de uma forma positiva. Assim, esse dessa forma positiva, meio que não faz muito sentido, porque acho que eles são baseados nos Anubis. Os Anubis são o quê? Anubis é a ver com morte e tudo mais, entendeu? E se fosse de uma forma positiva, aí os Areal e Afibianos, né, iam se aproveitar deles, porque os Areal e Afibianos são vacilões e tudo mais, entendeu? Então acho que faria sentido, os Anubisomem Sapiens, eles serem vacilões também, aí, tipo, ou eles serem inimigos dos Areal e Afibianos, ou eles serem, tipo assim, amigos, só que os dois serem vacilões, entendeu? Porque os Areal e Afibianos são vacilões por causa disso que ocorreram lá as guerras contra a espécie do Joker, né, os Risonianos, entendeu? Então faria mais sentido os Anubisomem Sapiens serem de forma negativa, se eles serem verdadeiros líderes, mas de uma forma negativa. E uma observação é que eles têm dois cajados, nos quais conseguem usar alguns poderes a mais, e a sua aparência lembra muito os Loboans. O Spike, cara, o Spike, quando eu olho pro Spike, é que eu já lembro logo do Togamon, quem assiste aí o Digimon, tá legal? Ele também lembra o Cacturne, eu acho, né, do Pokémon. Ficou legal, ficou legal. Como a espécie, ele é um Cactonorite, do planeta Salé, parece Cactonorite, né, Cactonorite, eu gostei. Esse planeta, né, Salé, ele é um planeta com um gigantesco deserto, dividido em dois, por um enorme oceano, onde a sua espécie tira a água necessária pra continuar vivendo. Cara, assim, parece que eu tô reclamando em todos os fonários, mas é só porque eu quero dar uma vibe assim mais lógica, entendeu? Que, assim, como eles são Cactos, os Cactos, eles já absorvem a água, entendeu? Eles têm água armazenada dentro deles, entendeu? Então não faz sentido eles ter que ir no oceano, pegar água pra sobreviver, dizendo que os Cactos naturais, eles já têm água armazenada dentro deles e tudo mais, entendeu? Eles não precisam ir atrás da água, entendeu? Por exemplo, faz sentido, né, eles moram no deserto, aí quando chove, armazena água, aí eles conseguem sobreviver com a água que já tá dentro deles, entendeu? Então eu acho que seria mais interessante se fosse assim. Bom, aí o Spike, ele é um alien com uma personalidade forte, tem suas mãos que parecem ser luvas de boxe com dois espinhos em cada, e as suas habilidades variam de lutar corpo a corpo, paradas aos oponentes com veneno nos seus espinhos. Eu achei muito da hora ver esses poderes. Poderia adicionar uma coisa a mais, como, por exemplo, ele tem uma espécie de clorocinésica, o poder de planta, aí ele poderia usar os espinhos, tipo, aumentar o espinho, tirar o espinho, fazer que nem um pisce, né, que o pisce ele tira o espinho dele, pode usar como arma e tudo mais. Eu acho que seria interessante assim, mas o alien em si ficou muito da hora, cara, ficou muito da hora mesmo. Agora vamos para o Mimic Guy, a espécie dele é Mimic Ciano, ele vive na Lua Calixto, né, não é um planeta aí, no caso, é uma Lua. E como história, os Mimic Cianos, eles são espécies originadas de uma poeira cósmica, em uma das Luas de Júpiter, a Lua Calixto, e ele tem a habilidade de manifestar coisas através de Mímicas, podendo fazer pares invisíveis ou qualquer objeto, e até seres vivos, mas só eles conseguem ver suas próprias Mímicas. Só que para usar o poder das Mímicas, eles não podem falar, por causa que se eles falarem, enquanto eles usam a Mímica, o poder é desativado. E por isso, eles têm antenas para se comunicar telepaticamente, sem precisar falar. É muito da hora, eu gostei, cara, eu gostei do conceito desse alien em si. Mr. Infinity, cara, muito bravo, esse aí foi um dos meus preferidos. Espécie Kairosins, e ele é de outra realidade, a realidade Exotime. Como poderes e habilidades, ele tem o poder de manipular o tempo, se clonar, e pode ser um dado com lados infinitos, que ele pode fazer qualquer coisa, dependendo de quando tirar no dado. Isso dá ele meio que uma senha monipotência, que ele pode fazer tudo, só que depende da sorte dele, depende do dado. Só que ele seria uma senha monipotência menor da que o alien X, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas a história da raça dele, dos Kairosins, é que eles são seres que possuem a habilidade de manipular o tempo, eles viviam em uma realidade alternativa chamada Exotime, onde conceitos de tempo e espaço são completamente inexplicáveis. Não se sabe como essa raça surgiu, mas existe a teoria de que o primeiro Kairosin existente nasceu após a morte de uma linha do tempo, tendo sua forma criada com as energias restadas dessa linha do tempo, e com o tempo, já falei tempo, não sei quantas vezes nesse texto, esse se encontrou um meio de se reproduzir através de sua habilidade de clonagem, usando seus clones para ter filhos, e a Exotime provavelmente já existia, já era uma dimensão existente, só que foi encontrada por um Kairosin quando eles viajavam pelo tempo e pelo espaço. Então vamos lá, vamos explicar aqui a vibe. Por que ele não seria mais poderoso que o alien X? Por que a simpatia seria menor que a do alien X? Por causa que o alien X depende de Bélicos e Serena, depende do convencimento. E o Ben, ele consegue convencer facilmente no universo. Tanto que no Armaus Part 1, muita gente fica querendo me corrigir no comentário, dizendo que, não Daniel, o Ben não precisa mais de Bélicos e Serena não, porque em Armaus Part 1, ele só se transformou lá, e nem precisou convocar Bélicos e Serena, ele já controlou lá o alien X. Não é assim, porque um Sapien Celestial normal, por exemplo, o Gladiador Galáctico, ele no instante convenceu as pessoas do lado dele, ele ficou parado só um tempinho, aí depois já foi lutar com o Ben, entendeu? Então se um Sapien Celestial normal precisa, das personalidades, porque aqui o Ben, que é um humano transformado no Sapien Celestial, não ia precisar mais das personalidades, entendeu? Não faz sentido, não tem que ser igual à espécie, não sei que ele é o ápice da espécie, mas não é assim, entendeu? Ele tem que funcionar da mesma forma que o Sapien Celestial normal, entendeu? Então o negócio é que ele convence mais rápido, não é que ele não precisa convencer, é que não mostrou, entendeu? Mas ele convenceu ligeirinha ali, só para ele lutar ali, contra os desentupidores, entendeu? Mas ele tem que convencer. Já o Mystery Infinity, ele tem que usar o dado, depende da sorte do dado, entendeu? que ele pode fazer, aí vai que cai uma coisa assim que não vai ajudar ele muito, entendeu? Depois ele vai muito dar sorte, e se ele for usar o poder de tempo, não funciona no Alien X, por causa que o Alien X, ele pode sobreviver à destruição da timeline, não se sabe se o Mystery Infinity pode sobreviver, por causa que ele foi criado através da destruição de um além do tempo, aí será que ele pode resistir à destruição de um além do tempo? Não sei, mas eu só sei que eu gostei muito do conceito desse Alien. Vamos agora para o Mech-10, o Mech-10, ele é um Mecha Velocitano, do planeta Mecha Velocita, que é uma terra de forma de vidas cibernéticas, semelhantes aos famosos Transformers. O seu corpo é feito de circuitos e de um endoesqueleto resistente, uma carcaça exterior de metal, altamente resistente a golpes de humanos normais. Cara, assim, o conceito desse Alien é muito da hora, eu gostei muito do visual dele, só que assim, um Metal que ele resiste a golpes humanos normais, cara, qualquer Alien consegue resistir a golpes humanos normais, entendeu? No caso assim, Metal não é muito da hora de você usar ainda, a não ser que seja um Metal diferenciado, por exemplo, o armador do NRG é um Metal, só que não é um Metal que nem os outros, tá entendendo? Por causa que é um Metal de Andrômeda, não é um Metal da Terra. Tipo, ele só pode ser destruído por Tadenita, entendeu? Então, tem que ter um conceito assim a mais, entendeu? Porque só um Metal mesmo, não tem tanta graça, tá entendendo? Ele seria fraco contra qualquer oponente, entendeu? Ele teria fraqueza, magnetismo e tudo mais, você diria, não, mas o Equipo Supremo é feito um trecho de Metal e ele foi fraco ao magnetismo. Não, cara, ele não foi fraco ao magnetismo, ele superou, ele aguentou, aí o Ultra tem efeito de Metal, mas é um Metal líquido, é um Metal alienígena, o Estrela Polar é um Metal alienígena, entendeu? Então, tem que ter um conceito assim, não é um Metal normal que resiste ao humano, não, tem que ser um Metal fora do normal ou um Metal que não existe, um Silício, alguma coisa assim. Isso que tá faltando nesse alienígena, isso é legal se fosse fibra de carbono, que aquele não é rápido, aí isso ajudaria ele ter agilidade e tudo mais, mas vamos falar aqui dos poderes dele, né? A velocidade é agilidade aprimorada, o seu corpo é leve e ágil, permitindo alta mobilidade e aceleração a níveis extremos e pode usar vários golpes consecutivos e cortar coisas com seus desafiados. Aí tem a transformação do veículo, que é uma característica única de sua espécie, que o distingue de outros velocidades do universo, bem da hora, e a capacidade de se transformar em veículos. Os meca-velocitanos, eles possuem variações de tamanho e cores e cada um pode tomar uma forma diferente. A do Mac-10 não é tão um motocicleta que deixa ele mais rápido que normalmente. Mas qual é o normal? Qual é a velocidade normal dele? É o Mac-10? Ou não? Ele tem que chegar ao Mac-10? Tem que falar isso, cara. Mas eu acho da hora o conceito dele virar moto. Ele ganha fricção? Responda aí, cara. Se você estiver vendo esse vídeo aí, né? Quando ele está aparecendo aqui, responda aí. Quando ele vira moto, ele ganha o poder da fricção? Seria interessante, né? Tipo, ele ganha a mesma vibe do X-R8, né? Tem a fricção lá, por causa das rodas. Seria interessante também se outros da espécie dele carro, nave, assim, aí tivesse alguns que evoluíssem para ganhar caminhão, aí ganhassem uma resistência maior, entendeu? Eu acho que seria bem interessante se fosse assim. Ele também pode planar ao estender seus braços e pernas enquanto está no ar. As rodas nos mesmos giram em conjunto e permite com que o Mac-10 plane livremente. Também possa um modulador em seu peito para controlar a direção em que plano. Como fraqueza, apesar de ser resistente para os padrões humanos, outras espécies com nível de força elevado, como tetramenes ou sassaurianos, podem vencer ele até mesmo desmontar como brinquedo. É porque o negócio do metal, cara. Eu falei, é paia, tá ligado? Tem que ser um metal fora do normal. Porque se for assim, qualquer alinhão que tiver uma força vai poder derrotar ele, tá ligado? O diamante, o fogo fato também que é bem forte, o beijo arrancou a capota de um carro no clássico, tá ligado? Imagina o universo que ele ficou mais forte, né? Ele segurou lá o lagartóide, entendeu? Qualquer alinhão poder vencer esse daí se for contar com a força, entendeu? E também, ele não é muito eficiente quando se trata de força física, só que não faz sentido por causa que ele não é rápido, é com... quanto mais velocidade, mais massa, entendeu? Ele poderia atropelar o cara com tudo, tá ligado? Se chegar com a força maior do mundo por causa da barra e o sacado dele. Mas o conceito do art ficou da hora, cara. Só essas coisas aí mesmo, assim, não é querendo desmerecer a ló do alien, nem poder nem nada, é só uma adiçãozinha aqui, beleza? O Bubble. O Bubble eu gostei. Ele tem a habilidade de ver todas as possibilidades de coisas que... que estavam por lá e recriadas. Por exemplo, tem uma casa normal lá que foi destruída em 1856, pode reconstruir ela, entendeu? Usando as suas bolhas. Meio que assim, eu imaginei assim, tipo, ah, ele tem um monte de bolha no corpo, aí nas bolhas aparece o reflexo, né, das realidades, essas realidades que... Cada realidade acontece uma coisa diferente com a casa. Uma bolha mostra a imagem que essa casa vai ser reconstruída, aí pronto, aí tira a bolha, tá ligado? Essa bolha fica do tamanho ali da casa, aí pronto, aí é reconstruída. Aí outra bolha substituiuou aquela que foi tirada, entendeu? Gostei bastante desse, olha. Porque não é só um poder de bolha, não, é um poder aí todo dia que tem a ver com voltar no tempo, tudo mais, reconstruir as coisas, eu acho que da hora. Também temos aí o... T, né, que eu não posso falar mais esse nome aqui, vocês entenderam aí, né, que é polêmico, que é polêmico. O planeta natal dele é Chinan e assim, cara, tem um fanarinamino que um dele é Drago. Eu já fiz um vídeo falando sobre os fanarinamino, né, aqui no meu canal. Tem até uma série, né, eu acho que tem uns 5 vídeos já sobre isso. Aí nessa parte 3 aqui, que é a minha parte favorita, né, eu falo desse fanarin aqui que é o Drago. O Drago, ele é um Chinatoniano, entendeu? Do planeta Japônia. Aí isso é interessante, né, se esse aí fosse do planeta Japônia também, tá ligado? É pra dizer, ah, foi os Chinatonianos que criaram essa espécie aí, entendeu? Pra acontecer lá os B.O. e tudo mais. Eu acho que seria interessante assim. Aí como pode ser a habilidade de ter automultiplicação, né, pode se multiplicar em vários, em regeneração, envenenamento e absorção de energia vital, é bem da hora, cara. O Ben chama ele de Viral, Molectic, e a espécie é Molectisks. É estranho, cara, o Alien, a espécie é um nome parecido, mas vamos lá. Como pode ser a habilidade, ele tem a manipulação molecular, devido a isso, ele ganha uma gama de poderes, como o teletransporte, ele pode desmontar todas as moléculas do corpo e remontar em outro lugar, isso proporciona a viagem entre o universo também. Ele também pode curar, ele pode refazer as moléculas que sofreram o tipo de dano, ele tem uma elasticidade, ele pode tornar as moléculas extremamente maleáveis e elásticas, ele tem a manipulação biológica, ele pode alterar moléculas orgânicas, por exemplo, dentes afiadas, garras e etc. Ele tem clonagem, pode duplicar suas moléculas, ele tem a criação de moléculas, a manipulação da densidade, alterar as moléculas para ficarem tão densas, capazes de ficarem praticamente invulneráveis, ou tão baixos para ficarem intangíveis, e também tem muitos outros poderes, dependendo da criatividade do usuário, ele pode usar diversos poderes envolvendo a criação das moléculas e tudo mais. Só que ele também possui fraquezas, lógico, elas são, para alterar as moléculas de um C, é necessário contato físico, ou seja, ele não é tão OP assim, ele tem que ter o contato ali físico, a alta densidade deixa o moleque tisque muito, muito e muito lento, e detalhe, caso ele esteja em uma nave, a nave tem chance de simplesmente cair, e ignorar totalmente a gravidade do espaço. E o bravo dos bravos para ir para o final, foi o melhor aqui, na minha opinião, isso aqui foi o melhor mesmo, o Water Fire, ele é um fonalem que ele é diferenciado, cara, quase que, ele é assim, ele não tem uma espécie, um planeta, entendeu? É que ele tem todo um lore, e ele é de uma fanfic, aí do, não tem o canal Madrugando Cação, que de vez em quando eu divulguei lá aqui, pronto, é o criador desse canal, o Notro, ele criou esse área, é uma fanfic que ele, o jogo que nomeia é Sten 10, entendeu? Sten 10, é uma paródia aí com o Ben 10, igual o meu Destiny Heroes, mas vamos lá, vamos falar da história desse fanalem, tudo começa com o Sten 10, o personagem, o Sten, ele lutando contra o Vilgax, não cai, por algum motivo, bom, no momento da luta, o Ben, ele se transforma no Chama, mas o Vilgax atinge ele, e os dois caem na água, e o Vilgax tenta arrancar o Omnitrix do peito do Chama, que ele usa uma luva Mechamoth Galvano, que é embaixo d'água, aí o Omnitrix, ele buga por causa da luva Mechamoth, que o Vilgax estava usando, e causa uma explosão, que faz com que o Ben suma, então o Vilgax, ele acha que o Ben explodiu, mas o Ben surge como um alien diferente, como se fosse fogo, mas ele é feito de água, aí como poderizar habilidades, ele esquenta muito, ele pode ultrapassar a temperatura do Sol, mas para isso ele demora, ele não pode fazer isso de ver não, ele demora, e para esfriar também demora, ele só fica em temperatura ambiente, e ele tem duas formas, a forma sólida, e a forma líquida, que acaba sendo a intangibilidade ativada, assim cara, eu acho que seria interessante, se tu concordar, eu acho que seria interessante a intangibilidade abstrata, os seres que tem a intangibilidade abstrata, eles são seres cuja a natureza é meramente conceitual, e não existe, que faz sentido, porque o Walter Paredes não é um alienígena, que a espécie não existe, o planeta não existe, eu acho que seria interessante, na maioria dos níveis compreendidos pela humanidade, atacar o dito, seria como por exemplo, atacar a matemática em si, ou golpear os conceitos de ferimentos, por causa disso ele é naturalmente incorpóreo, e muitas vezes imposto de se atingir, sem o apoio de manipulação conceitual, ou manipulação de realidade extremamente potente, por causa do conceito abstrato, por causa da atividade, ele é imune a poderes cronocinéticos, eu acho que seria legal, aí ele ia ficar o peco só, mas é só se o criador aí concordar, é claro que o cara tem toda uma fanfic, aí tudo mais, aí o criador que sabe, se deixa ele OP de jeito com a intangibilidade abstrata, que é uma intangibilidade muito OP, ele pode se esticar um pouco, pode moldar o seu corpo, dando algumas partes do seu corpo, para a forma líquida, ele molda, e depois deixa para a forma sólida, E é isso galera, esse foi o vídeo, comenta aí quais são as fanagens que vocês mais gostaram, comenta aí se vocês querem um parte 2, se você quiser participar, vai lá no meu site do Discord, cara, que você pode mandar lá seu fanalho e tudo mais, eu vou fazer um próximo, futuramente, aí eu aviso para vocês, para vocês fazerem lá o fanalho e tudo mais, e é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!